Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, gente? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu não me contive, né? Hoje é terça-feira, agora de manhã. Eu já acordei aqui, tive que passar um negócio aqui na cara e vim falar com vocês. Gente, chegamos aos mil inscritos, ao primeiro 1K aqui do canal, gente. Vocês têm noção, eu tô muito feliz. E sabe por que eu vim gravar esse vídeo aqui? Pra agradecer a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal, que me mandou mensagens aí de apoio, de carinho, tá? A cada um mesmo, eu quero agradecer de coração. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, porque se não fosse vocês, né? Eu não estaria aqui comemorando o primeiro 1K aqui do canal. E eu sei que é o primeiro de muitos, em nome de Jesus. E, gente, muito obrigada de coração. Eu tô feliz demais. Pra quem não sabe, né? Eu tinha monetizado aí o meu outro canal. Já com três meses eu tinha monetizado. E acabei perdendo ele, né? No dia que eu monetizei. Foi muito triste. Porque eu acabei excluindo o meu canal sem querer, gente. Eu nem acreditei que eu fiz aquilo, então eu fiquei mal. Vocês viram aí. O primeiro vídeo aqui desse canal é contando aí histórias. Se você não viu, vai lá ver. Gente, mas muita gente me falou assim, Nath, não fica triste não. Começa de novo. Começa de novo. E eu desanimada. Mas continuei, né? Com a força de Deus. E aí, agora, gente, com duas semanas e pouco, a gente bateu aí os mil inscritos. Já passou dos mil inscritos, tá? Mil cento e pouco. Gente, eu tô muito feliz. Pra muita gente pode parecer pouco, né? Mas pra mim é muito. Pra quem sabe, aí também da minha história, eu entrei no YouTube pra poder, né? Ter um entretenimento pra... Porque eu tô sofrendo, né? Com depressão, com ansiedade. Ainda tô sofrendo, infelizmente. Mas Deus tá tomando conta, né? E aí, gente... Eu consegui monetizar meu canal com três meses e perdi ele. Foi essa luta, essa batalha. E agora eu consegui os mil inscritos de novo. Ainda não tá monetizado, gente. Porque eu não consegui bater ainda as quatro mil horas, tá? Mas hoje eu tô muito feliz. Sabe por quê? Porque por mais que a gente entra aqui no YouTube como entretenimento, sabe? A gente não quer ficar falando sozinha. É muito bom ter o carinho de vocês. Mandar um vídeo, ter comentários, ter visualização, entendeu? É muito bom. E isso tá me fazendo muito bem. Então, gente, eu agradeço. Esse vídeo é de agradecimento. Eu não tinha nada preparado aqui. Balão, nem nada. Mas eu tinha que vir aqui agradecer vocês. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo. Por fazer parte aqui da nossa família, tá? Vocês são meus amigos. São a nossa família aqui. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, vem se inscrever aqui. Fazer parte aqui da nossa família, tá? E eu tô pelejando aqui com a minha rotina pra conseguir postar vídeo aqui no canal todos os dias. Fé em Deus, eu vou conseguir. E é isso, gente. Esse vídeo era só pra agradecer mesmo. Tirando algumas dúvidas de algumas perguntinhas que teve aí nos comentários, de onde eu sou, gente, eu moro aqui no interior de Goiás, tá? Eu moro num povoadinho aqui, bem pequeno. Esse povoado se chama Povoado do Índio. Tá engraçado o nome, né? E fica no município de Pirinópolis. E é isso. E eu me chamo Nathiele, pra quem não sabe, né? Mas podem estar me chamando aí de Nath. Sou mãe, né? Da Manuela. A Manuela tem aí três anos, vai fazer quatro anos em fevereiro. Sou casada com o Tiago. E é isso. A gente mora aqui no interior de Goiás. E muito obrigada a cada um de vocês, tá bom? Hoje vai estar saindo vídeo novo aí no canal que eu gravei ontem pra vocês, tá? Um beijo no coração. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!